O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Amigos, esta mocinha que vai apresentar e vai falar pra nós agora, que nós vamos apresentar, é um furacão. Vocês precisam ver o trabalho que esta moça fez em Miami. Ela, milhares de pessoas, ela fez o público delirar. Então, e ela vai nos contar a trajetória de sucesso dela. Então, nós estamos muito contentes em recebê-la e levá-la até vocês. No último mês agora, nós estivemos falando na convenção de Miami, a Dayane também estava lá, como oradora. E nós nos qualificamos de amante em 1990 e... Nossa, já faz tanto tempo que eu nem lembro. Em 1996, eu acho, 95. Não, 93. E eu até brinquei com a Dayane, a Dayane estava assistindo a palestra. Porque quando nós nos qualificamos de amante, ela tinha 9 anos de idade. Veja a mágica desse negócio, né? Crianças que estão andando aí pela rua, serão os futuros diamantes. Ela, com 29 anos, já é diamante. Já tem negócio em mais de um país. Imagina o futuro lindo que ela tem pela frente. A Colômbia nos dá um belo exemplo. É uma fonte de inspiração. E mandou a sua representante para nos inspirar, para passar informação e para mostrar que é possível. Não importa a idade, não importa quando você começa, importa a decisão que você toma. Ela tem um conteúdo incrível e nós vamos, então, ficar de pé e receber com muito carinho, como somente os brasileiros sabem fazer, diretamente de Bogotá, na Colômbia, a nossa diamante, Dayane Maldiveso! Obrigado, obrigado. Bom, vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo. Parecem de meu grupo, eles, os que estão aqui. Esse grupo aqui é treinado. Uma boa barra. Bom, antes de começar, eu quero agradecer a os diamantes representados por a invitação. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os diamantes aqui que me convidaram. Por a confiança de me ter aqui no palco. O único que vengo hoje a fazer, a única coisa que eu vou fazer, é compartilhar um pouco a minha experiência. e o que eu fiz nos últimos anos para poder chegar ao nível de diamante. E o que eu fiz nos últimos anos para chegar ao nível de diamante. Eu tenho quatro anos no negócio. Tenho 29 anos. Tenho 29 anos. Mas desde os 19 anos, estou fazendo negócios tradicionais. Mas desde os 19 anos, eu estou fazendo negócios tradicionais. Vengo de uma família de empresários. Eu venho de uma família de empresários. E há 10 anos, eu montei a minha primeira empresa. Uma agência de publicidade. Eu sou publicitária de profissão. E há quatro anos, eu firmei neste bendito negócio. E há quatro anos, eu vi este negócio. Eu vou contar um pouco para vocês. Como eu comecei o negócio da Amway. E vou contar um pouco da minha experiência. De meus primeiros anos. Dos meus primeiros anos. Dos meus primeiros dois anos. Todos os erros que cometi. Todos os erros que eu cometi. E nos últimos dois anos. E os últimos dois anos. Que eu venho fazendo para poder chegar ao nível de diamante. Quantos aqui querem chegar a diamante em dois anos? Ok. Ok. Saca papel e lápis e vamos arrancar. Te vou ler cinco pontos. E vamos começar com alguns pontos. Eu traje cinco pontos. Eu trouxe cinco pontos. Que me parecem muito importantes. Que me parecem muito importantes. Em o que eu fiz no meu processo. O que aconteceu no meu processo. Para poder chegar a este nível. Para chegar a este nível. O primeiro ponto. É dar-me conta em que negócio eu estou. Me dar conta de que negócio eu estou. Você sabe em que negócio você está? Você sabe sobre a sua corporação? Sabe do quão grande é a Amway? Quando eu entrei neste negócio. Há quatro anos. Para mim. Para mim. Amway era um negócio de fanáticos. Amway era um negócio de fanáticos. Gente louca. Gente louca. Aplaudiam muito. Aplaudiam muito. Muito emocionados. Eram muito emotivos. Perseguiam a outros. Perseguiam outras pessoas. Um negócio de vendas. Um negócio de vendas. Por catálogo. Por catálogo. Eu não queria fazer Amway. Eu não queria fazer Amway. É mais. Eu acho que dificilmente um menino. Quando o chiquito diz. Oh, eu quando grande quero ser diamante de Amway. Diz quando é pequeno. Quando eu for grande eu quero ser um diamante da Amway. Casi nadie quer fazer um negócio como o da Amway. Ninguém quase quer fazer um negócio como o da Amway. A gente pouco a pouco se enamora deste negócio. As pessoas pouco a pouco vão se apaixonando por este negócio. Mas a percepção de entrada. Mas a percepção quando você entra. A gente não o quer ser. As pessoas não querem fazer. Quando há quatro anos a mim me apresentam o negócio. Há quatro anos quando me apresentaram o negócio. Eu falei. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu tinha minha empresa. Eu tinha 30 empregados nesta empresa. Eu tinha 24 anos. Eu tinha prêmios por empreendimentos. Mas tinha uma crise financeira na minha empresa. E eu estava buscando cerrar-la, liquidá-la. E me falam deste negócio. Assim que de entrada digo. Assim que de cara eu disse não. Mas quando me começaram a falar da indústria e da corporação. Mas quando eles começaram a falar da indústria e da corporação. Uau. Me dei conta que é uma grande corporação. Eu me dei conta que é uma grande corporação. Que é uma grande economia que se formou através deste negócio. Me falaram de todos os países onde eles estavam. Todos os produtos que distribuía. Todos os produtos que eram distribuídos. Como é que eles fazem um negócio na Ásia, na Rússia. Quantas milhares de pessoas vivem disto. E aí me dei conta que era um bom negócio. E eu me dei conta que era então um bom negócio. E decidi começar a fazê-lo. Então eu quis começar a fazê-lo. Talvez aqui no Brasil não seja igual a Colômbia. Mas na Colômbia a percepção não é muito boa. A primeira coisa que eu disse para mim mesma. Nunca vou ser uma fanática da Emwey. Nunca vou dizer que quero chegar a Diamante. Nunca vou dizer que me quero tornar milionária. Nunca vou ficar emocionada nos eventos. Não vou chorar nesses eventos. Mas eu vou ser diamante. Mas eu também vou me tornar milionária. Então eu vou começar a trabalhar. E disse, se no meu negócio tradicional. Trabalho 8 a 10 horas. E consegui montar uma empresa com mais de 30 empregados. Como é que eu não vou levantar um negócio como o da Emwey? E esse foi o meu pensamento desde que entrei. Deixar as emoções. E tomá-lo como um negócio. Me encanta a magia. Me encanta a mística. Me encanta a mística. Me gustam os eventos. Eu gosto dos eventos. Me gustam as emoções que se manejam. Gosto das emoções que se trabalham. Mas isso é um negócio. E como tal, você tem que tomá-lo. Então esse é o primeiro ponto que eu vou transmitir para vocês hoje. Há duas coisas que eu quero te dizer. Que me ajudaram pessoalmente para ser diamante. E é que eu tinha a determinação para fazê-lo. A determinação para dedicar-me a isto. A determinação para chegar a isto. A determinação para dizer que este seja o meu projeto de vida. Uma determinação para dizer que este é o meu projeto de vida. E a segunda. E a segunda. É que eu pus ação todos os dias. É que eu pus ação todos os dias. Eu trabalhei todos os dias. Não simplesmente me emocionei. Não simplesmente me emocionei com os níveis. Nem sempre me emocionei. Não somente me emocionei com os níveis. Eu pus o trabalho para chegar. E isso não muda nenhum negócio. Em todos os negócios, você deve trabalhar. Em todos os negócios, é preciso trabalhar. E vou dizer uma coisa para vocês. Tens um tesouro em suas mãos com este negócio. Porque eu não encontrei lá fora um negócio como Amway. Tem muitos negócios lá fora que dão dinheiro. Muitos negócios lá fora podem tornar você um milionário. Mas diga-me que negócio com tão pouco trabalho, que dá uma recompensa tão alta como quando você chega a diamante. Conoces o mundo. Recorrido em todo o mundo. Tens dinheiro. Tem dinheiro. Empiezas a conhecer gente. Começa a conhecer pessoas. Podes ajudar a milhares de pessoas. Pode ajudar a milhares de pessoas. A ser livres financeiramente. A ser livres financeiramente. Trasciendes em a vida das pessoas. Transformando a vida das pessoas. Te vuelves rico. Você se torna rico. Ajudando gente. Ajudando pessoas. Que negócio aí fora que te oferece isso? Este negócio é impressionante. Este negócio é impressionante. Increível. Incrível. Assim que nesse primeiro ponto, em que negócio estás tu? É o primeiro ponto. Em que negócio você está? Sabes em que negócio estás? Você sabe em que negócio você está? Sabes o grande que é Amway? Você sabe o quão grande é a Amway? Sabes o quê? Sabe do quê? Você e eu estamos no mesmo negócio. Eu e você estamos no mesmo negócio. Aparentemente. É a mesma corporação. São os mesmos produtos. São os mesmos produtos. É o mesmo modelo de distribuição. O mesmo modelo de distribuição. O mesmo plano de compensação. Tudo igual. Tudo igual. Porque o negócio que eu tenho na minha mente. É mais grande. É maior. O resultado. O resultado. Que tu tienes. Que você tem. É proporcional. É proporcional. Ao negócio que você tem na sua mente. Um dia. Um dia. Mi papai me dijo. Como? Um dia. Um dia. Meu papai me disse. Meu amor. Meu amor. Sabes que a gente. Sabe que as pessoas. Ganham dinheiro. Ganham dinheiro. Conforme a como tengan sua autoestima. Conforme ela tenha sua autoestima. É assim. O dinheiro que tu ganas hoje. O dinheiro que você ganha hoje. É proporcional. É proporcional. Ao nível da sua autoestima. Uau. Isso é uma grande verdade. Uau. Isso é uma grande verdade. E é o mesmo nesse negócio. Dos resultados. Os teus resultados. São proporcionais. São proporcionais. Ao negócio que você tem na sua mente. Se para ti Amway é um negócio de dinheiro extra. Se para você Amway é um negócio de dinheiro extra. Vas a tener dinheiro extra. Você vai ter o dinheiro extra. Se para ti Amway é um clube de superação pessoal. Se para você Amway é um clube de superação pessoal. Bem-vindo. Estás em um clube de superação pessoal. Estás fazendo um progresso pessoal. Vas a ter amigos. Você vai ter amigos. Vas a crescer como pessoa. Vai crescer como pessoa. E já. E é. É isso. Mas para você Amway é um negócio gigante. É um negócio gigante. Que te pode convertir. Que pode convertê-lo. Potencialmente em milionário. Potencialmente em milionário. Te vas a volver milionário com isso. Você vai ficar milionário com isso. Em que negócio você está. Reflexiona sobre este primeiro ponto. Em que negócio você está. Faça uma reflexão sobre este primeiro ponto. Em que negócio você está. E te vas a dar conta que prioridade lhe estás dando. E você vai se dar conta de que prioridade você está dando. Não exija ter mais resultados. Do que você não dá ao negócio. Se quer um negócio grande. Se você quer um negócio grande. Trata-lo como um negócio grande. Trabalha as oito horas que faltam para chegar ao diamante diariamente. Aposta-lhe a este projeto. Aposta-lhe. Aposta-lhe. Aposta-lhe nesse projeto. Milhares de pessoas têm demonstrado que sim se pode. Milhares de pessoas têm demonstrado que sim é possível. Por que não você? Por que não você? Porque o seu negócio talvez seja pequeno. Porque o seu negócio talvez seja pequeno. Segundo ponto. Segundo ponto. Depois de dar-me conta em que negócio estava. Depois que eu me dei conta do negócio que eu estava. A segunda pergunta era. Pero funcionará para mim? A segunda pergunta era. Será que vai funcionar para mim? Já sei que funciona para muitos. Eu sei que funciona para muitas. Que os russos são um hit fazendo isso. Que os russos são? Um hit. Muito bom. Ah, são muito bons fazendo isso. Que os asiáticos são excelentes fazendo isso. Que os asiáticos são bárbaros fazendo isso. Mas funcionará para mim? Foi a segunda pergunta que me fiz. Foi a segunda pergunta que eu fiz. E sabe quem respondeu a minha pergunta? Todas as histórias dos áudios que eu escutei. E me dei conta. Que tem gente rica fazendo AMOE. Gente que venia de um mundo tradicional exitoso. E que agora só fazem AMOE. Gente que veio de uma vida profissional com êxito. E agora com sucesso. E agora faz AMOE. Me dei conta que tem gente que não sabe nem ler e nem escrever. E foram esmeraldas na AMOE. Me dei conta que tem gente que vem de um estado social humilde. Tem gente que vem de um estado social bem simples, humilde. E se tornaram diamantes. Tem um diamante na Venezuela que é cego. Tem um diamante na Venezuela que é cego. Há milhares de colombianos que se estão fazendo esmeraldas. Há milhares de colombianos que estão se fazendo esmeraldas. Jovencitos. Jovens. Então, aí me respondi a minha segunda pergunta. Funciona para todo mundo. Se funciona para todos eles. Deve funcionar para mim. Não se requer um perfil especial. Não te exigem uma hoja de vida. Não te exigem hoja de vida, trabalho, experiência. Não te exigem que você tenha um conhecimento prévio. Não te exigem profissão. Não te exigem que você seja um profissional, um médico, um advogado. Não te exigem nada disso. Não te exigem nada disso. A única coisa que a Emo exige são ganas de fazer as coisas. É vontade de fazer as coisas. Gente sonhadora. Gente que quiera sacar suas famílias adelante. Gente que quiera trazer as suas famílias melhor. Gente que quiera ser valiente e cumprir seus sonhos. Gente que quiera cumprir seus sonhos e suas metas. Gente que quiera transformar Gente que quiera transformar sua vida. Isso é o que te exige, Amway. É isso que a Emo exige. Tem alguém aqui com esse perfil? Ok, isso é o que te exige, Amway. É isso que funciona para ti. É isso que você precisa. Isso funciona para você. Gente que está disposta. Gente que está disposta. A postar tudo neste projeto de vida. A postar tudo neste projeto de vida. Só os que decidam. São os que somente precisam decidir. A postar neste projeto. A postar neste projeto. Tudo. Tudo. Vão chegar a diamante. Não necessita nada mais. Não precisa mais nada. Assim que eu me dei conta que funcionava para mim. Assim que eu me dei conta que para mim ia funcionar. Porque funcionava para milhares de pessoas. E hoje te digo. E eu digo para você. Funciona para ti. Funciona para você. Desde o ponto em que você está. Em pareja. Em pareja. Em casal. Em casal. Solteiro. Solteiro. Jovem. Jovem. Viejo. Velho. Hombre. Homem. Mujer. Mulher. Gay. Gay. Para todos. Funciona para todos. Desde o ponto em que você está. Mesmo quebrado financeiramente. Bem financeiramente. Estando bem financeiramente. Reciém divorciado. Reciém divorciado. Reciém casado. Reciém casado. Para todos funciona. Para todos funciona. Miles de pessoas já lo han demonstrado. Milhares de pessoas já demonstraram isso. Assim que nesse segundo ponto te puedo dizer que funciona para ti. Então o segundo ponto é. Eu posso dizer. Funciona para você. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Quando entrei nesse negócio. Como eu vi tanta gente emocionada. Em Colômbia as convenções são muito grandes. E a gente. E as pessoas. É muito alborotada. São muito alegres. Bailam. Cantam. Gritam. Cantam. Gritam. Lloram. Choram. Tudo na convenção. Se ponem felizes. Ficam felizes. Em la tarima. No palco. Os diamantes gritam. Cien diamantes en Colômbia. Os diamantes gritam. Cien diamantes na Colômbia. E as diez mil pessoas da convenção. Dicen. E já sou um. E as milhares de pessoas dizem. E eu sou um. São muito emocionais. E são muito emotivos. Hoje. Estamos calificando oito novos diamantes na Colômbia. Mas não dez mil. Não são dez mil. Não dez mil. Não dez mil. Então quando eu entrei na EMA eu percebi que tem muitas emoções. Muita gente querendo ser diamante. Mas muito poucos determinados a fazê-lo. E algo que decidi conservar no negócio sempre. E você tem que decidir conservar o negócio sempre. Foi a inteligência empresarial que desenvolvi. E esse é o meu terceiro ponto. Inteligência empresarial. Para poder construir este negócio. Lo tomei como um negócio. Eu o peguei como um negócio. E te vou dar algumas características. E eu vou dar para vocês algumas características. De lo que é a inteligência empresarial. Do que é a inteligência empresarial. Se tu quer qualificar em Amway. Se você quer qualificar na Amway. Tômalo como um negócio. Trate isso como um negócio. Ábre-lo todos os dias. Ábre-lo todos os dias. É dizer, trabájalo todos os dias. Existe trabalho para todos os dias. Se queres ter seis linhas qualificadas a platino. Se você quer ter seis linhas qualificadas a platino. Tem que trabalhar em seis grupos todos os dias. Tem que trabalhar em seis grupos todos os dias. Eu desde que entrei nesse negócio. Eu desde que entrei nesse negócio. Eu trabalho todos os dias. Trabalho todos os dias. Ahorita antes de venirme. Estava com meus sócios. Hacendo cierre por Skype e por correio. Antes de vir para cá. Eu estava fazendo um fechamento de contrato. Encerramento do mês. Pelo Skype. Se me cruzou esta convenção. Essa convenção. Não podia dizer para eles. Vocês cuidam do encerramento do mês. Tenho que trabalhar. Assim que estava já fazendo o cierre com eles no hotel. Então eu já estava fazendo isso com eles. O encerramento com eles no hotel. Encerrando os meus platinos fundadores. Encerrando o mês com os meus platinos fundadores. Com os que vão para Cancún. Com os que vão para Cancún. E não importa que eu esteja no Brasil. Tenho que fazer um cierre de mês. E não importa que eu estou aqui no Brasil. Tenho que fazer o encerramento do mês. É minha empresa. É o meu negócio. A parte das emocionais que traiga é um negócio. Tirando a parte emocional é o seu negócio. E muitas vezes empresários chegam e me dizem. Ai, Dayane, eu quase não auspicio. Tem empresários que me dizem. Ai, Dayane, eu quase não patrocino. Ok, eu lhe pergunto quantos planos você deu no mês. Ok, eu pergunto para eles. Quantos planos você deu no mês? 20. 20. E como você vai auspiciar com 20 planos? E como você vai patrocinar com 20 planos? Todas as empresas dependem de números. Todas as empresas dependem de números. Para querer auspiciar por menos 10 pessoas. Para querer patrocinar pelo menos 10 pessoas. Deberia estar dando pelo menos 100 planos. Você tinha que pelo menos dar 100 planos. É o que me ensinaram quando montei a minha empresa. Isso foi o que me ensinaram quando montei a minha empresa. Del 90% das propostas que você faz. Não as vão aceitar. Não vão aceitar. É 10% mais ou menos o que aceita no negócio. Assim me criei eu. Assim eu cresci. Pensando em números. Pensando em números. E é o mesmo aqui. E a mesma coisa aqui. Você deve dar muitos planos para poder auspiciar. Você precisa dar muitos planos para poder patrocinar. Não pode estar dándole. Não, você não pode estar dando plano. Cantaleta. Regañar. Negociar. Cuerda a os mesmos cinco. Sim, está trabalhando só com aqueles cinco. Com os mesmos cinco. Com os mesmos cinco sócios. Isso não é possível. Trabalhando sempre com os mesmos cinco sócios. Isso não é possível. Uno quer trabalhar sempre com os mesmos cinco ou seis sócios. Vocês querem trabalhar com os mesmos cinco ou seis sócios. Aí não há negócio. Não é. Não tem negócio aí. Se você tem 20 ou 30 sócios, Todavia não tem negócio. Se você tem 20 ou 30 sócios, Todavia você ainda não tem negócio. Se você tem 100 sócios, Até agora está começando um negócio. Se você tem 100 sócios, Agora você está começando um negócio. Este negócio depende de números. Esse negócio depende de números. É uma empresa como qualquer outra. É uma empresa como qualquer outra. Afuera, as empresas tradicionais dependem de números. Lá fora, as empresas tradicionais dependem de números. Esta empresa também. Essa empresa também. Por que não o melhor? Porque o melhor. Em lugar de estarle rogando a os mesmos cinco, Ao invés de estar malhando nas mesmas, Os mesmos cinco pessoas, Saia e consiga uns 50. Saia e consiga uns 50. Com isso não te dão conta se se morreram ou não os cinco. Quando você se der conta, Não está nem olhando mais para os cinco. E não te torturas. E você não se tortura. A seu negócio de números. Você faz um negócio de números. Tem muitos números em seu negócio. Tem muitos números no seu negócio. Dá muitos planos se queres ter auspícios. Dê muito plano para ter os patrocínios. Estão de acordo comigo? Estão de acordo comigo? Se me estão entendendo ou estamos enredados. Sim, estão entendendo ou não? Ok. Outra característica é a inteligência empresarial. Outra característica. De la inteligência empresarial. Da inteligência empresarial. Todos os negócios requieren uma etapa de construção. Todos os negócios exigem uma etapa de construção. Quando eu entrei no negócio. No primeiro mês. Califiquei o nível de prata. No terceiro mês é o nível de ouro. No sexto mês é o nível de platino. No sexto mês eu era platino. Rubi. Rubi. Ok. E as pessoas diziam, uau! E como hiciste isso? E como é que você fez isso? Eu disse, ó, faturando. Eu fiz aquilo que me disseram que eu tinha que fazer. Eu não entendia nada. Eu só sabia que para chegar ao 21%. Eu só sabia que para chegar ao 21%. Eu tinha que faturar mais ou menos 13 mil, 14 mil dólares. Eu tinha que faturar mais ou menos 13 a 14 mil dólares. E sem entender nada. E sem entender nada. Eu trabalhei todos os dias para poder faturar. Eu dava muitos planos. Eu não sabia nem direito o que eu dizia no plano. Eu só dizia que era um excelente negócio. Uma indústria gigante. Era uma indústria gigante. E assim cheguei a prata. E assim cheguei a prata. Trabalhando. Não fiz nada de extraordinário. A única coisa extraordinária que eu fiz foi trabalhar todos os dias. E isso que eu não entendia. Simplesmente saí todos os dias para dar o plano. A diferença era que se me doía o estômago, dava o plano. Se estava chovendo, dava planos. Se estava um dia com muito sol, dava planos. Se estava triste, dava planos. Se estava alegre, dava planos. Todo o tempo eu trabalhava. E por supuesto cheguei aos 10 mil pontos. E claro que eu cheguei aos 10 mil pontos. Ao nível de plata. Ao nível de platina. Isso não tem muita ciência, não é verdade? É um negócio. E havia que trabalhar. Tinha que trabalhar. Então eu me dei conta que era preciso uma etapa de construção. Porque depois que eu cheguei a prata. No mês seguinte, ninguém queria fazer pontos. Ninguém queria trabalhar. Então eu voltei e fiz grupos novos e voltei a chegar à prata. E assim eu passei os dois primeiros anos. Eu patrocinava pessoas. E matava as pessoas. Auspiciava pessoas. Patrocinava pessoas. E matava pessoas. Estava na etapa de construção. Essa era a etapa de construção. Não entendia nada. Não entendia nada. Mas trabalhava. Ok? E me dei conta que a Amway. E me dei conta que a Amway. Que o negócio da Amway. Não é tão simples. Não é tão simples. E me dei conta que os raios eu faço. Puxa vida, que raios eu faço. Para chegar a Esmeralda ou a Diamante. Para chegar a Esmeralda ou a Diamante. Se os grupos que eu registro. Se os grupos que eu patrocino. Não fazem a mesma coisa que eu. Alguém lhe passa isso? Acontece isso com alguém. Ou isso só acontece na Colômbia. Ou só acontece na Colômbia. Ok? Assim que no meu terceiro ano. Assim, no meu terceiro ano. Em meus primeiros dois anos. Aprendi como facturar eu. Nos dois primeiros anos. Aprendi como eu podia faturar. Pero no meu terceiro ano. Me dei conta que este é um negócio de liderazgo. No terceiro ano. Eu aprendi que tinha que fazer um negócio de liderança. Que se queria ser Esmeralda ou Diamante. Porque se você quer chegar a Esmeralda ou Diamante. Tinha que começar a formar líderes. Tinha que começar a formar líderes. Não ser Dayana, a superestrela. Sino ter muitas Dayanitas dentro do negócio. Muitas estrelas dentro do negócio. Assim que digo Uau. Assim, disse Uau. Já construí a primeira etapa. Que é aprender a faturar. 10 mil pontos. É o mesmo aqui para a placa. Sim, o mesmo. 10 mil pontos. Agora eu tenho que criar 6 grupos que faturam 10 mil pontos. E isso só o faz com liderazgo. Então eu disse ok. O que eu tenho que fazer para encontrar os líderes? E aí eu vou ao meu quarto ponto. E aí é o meu quarto ponto. Quando me dei conta que o negócio é um negócio de liderança. Quando me dei conta que é um negócio de liderança. Me sirviu o terceiro ponto que foi toda a inteligência empresarial. Esse veio o terceiro ponto da minha inteligência empresarial. Não emocionar. Não emocionar. E trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. Mas para o quarto ponto. Requeres muito mais que inteligência empresarial. Você precisa de muito mais do que inteligência empresarial. Porque tienes que empezar a formar líderes. Porque você tem que começar a formar líderes. Assim que digo ok. Então eu disse ok. Como é que eu vou começar a formar líderes? Tenho que começar a trabalhar inteligentemente. Eu tenho que começar a trabalhar de forma inteligente. Não simplesmente trabalhar muito. Sino trabalhar inteligentemente. Não só trabalhar muito. Mas sim trabalhar inteligentemente. E aí vieram os meus segundos dois anos neste negócio. E vieram os próximos dois anos no negócio. Começar a buscar líderes. Comecei a buscar líderes. Para volver-me a treinadora. Para me tornar a treinadora. De eles. Deles. E como é que você encontra líderes? Te vou dar umas pequenas características do que é um líder. Vou dar umas pequenas características do que é um líder. Um líder é uma pessoa que sempre tem boa atitude. É uma pessoa que sempre tem boa atitude. É dessas pessoas que sonríem. Essas pessoas que sorriem. Quando tu as saludas. Quando você a cumprimenta. São essas pessoas. São essas pessoas. Que têm boa atitude frente à vida. Que têm uma boa atitude diante da vida. Assim que comecei a detectar entre meus sócios. Então eu comecei a procurar no meio dos meus sócios. Quem tinha boa atitude. Quem tinha boa atitude. Quem sempre sonreia. Quem sempre sorria. Eu me dei conta que o líder. Eu me dei conta que o líder. É autônomo. É autosuficiente. Que o líder não gosta que faça um trabalho para ele. Ele gosta de fazer o trabalho. Então eu comecei a procurar entre os meus sócios. A quem gostava. A quem gostava. Brilhar. De brilhar. Não que eu fizesse o trabalho para ele. Sino que ele fizesse o trabalho por si solo. Mas que ele fizesse o trabalho sozinho. Os líderes, por lo general. Os líderes, no geral. São rebeldes. São rebeldes. Eles não fazem tudo aquilo que você diz que é preciso. Não fazem caso facilmente. Não fazem caso facilmente do que você está dizendo. Eles gostam de entender o processo. Eles gostam de entender a informação. Não simplesmente escutar o que você está falando. Então eu comecei a procurar entre os meus sócios. Quem era o que mais ponia trabalho por si solo? Aquele que mais punha trabalho sozinho. Quem era o que mais escutava áudios? Os que mais escutavam CDs, os áudios. Qual era o que mais leia livros? O que mais lia os livros? Qual era o que sempre estava em todos os eventos? Aquele que sempre estava em todos os eventos. Qual era o que hacia cierre sem que eu estivesse aí? Aquele que fazia o fechamento do mês sem que eu estivesse lá? Quem tinha palavra para os negócios? E nesses sócios, eu comecei a me focalizar, focar. E sabe do que eu me dei conta? Que não eram muitos. Que a maioria eram seguidores. E não líderes. Assim que eu me dei conta, que este negócio, é um 90% massa. É um 90% massa. Gente, muita gente. Relleno. Sim, cheio de gente. Tem muitos sócios emocionados. Muitos que choram. Mas poucos que trabalham. E deixei de torturar-me. E não tenho que me torturar por isso. Me dei conta que isso é uma grande verdade no negócio. Mas você também não vai trabalhar com a massa. Não trabalho com o montão. Não trabalha com um monte de gente. No montão. Aos sócios emocionados. Aos sócios emocionais. Eu os quero. Eu os adoro. E em todas as reuniões eu os abraço. Em todas as reuniões eu vou lá e abraço eles. Les dou beijos. Les digo que os quero. Digo que gosto muito deles. Que aí vou estar. Que vou estar sempre aí. Que vamos para frente. Vamos para frente. Campeão. Campeão. Mas não trabalho com eles. Simplesmente, os quero porque tem que gostar deles. Mas eu sim trabalho com aqueles que tem perfil de líder. Trabalho com aqueles que me dou conta que vão colocar ação. Com gente que seja capaz de fazer equipes. Que sejam que vão haver retos no processo. E que estão dispostos a enfrentá-los. Trabalho com aquele que me diz Dayane. Este mês eu vou chegar a prata. E chega. Assim ele toque. Sem fazer nada. Hacer o que seja. Ele faz qualquer coisa. O que tiver que fazer. Mas ele cumpre a sua palavra. Porque desde pequena. Meu papai me ensinou. Que ojalá eu não necessitasse nunca a firma. Firmar contratos. Mesmo que eu precisasse assinar um contrato. Sino que com a minha palavra. Não precisava assinar um contrato. Mas sim só com a palavra. As pessoas confiassem. O suficiente. Como para fazer negócios comigo. Para fazer negócios comigo. E esses são os sócios que eu estou buscando. Eu busco gente com a que não precisa firmar. Somos todas pessoas que não precisam assinar. Sino que eles querem a sua palavra. Somente a sua palavra. E a cumprem seja como seja. E cumprem seja como for. Aí é onde eu vou me focar. E se me quitou uma grande carga de cima dos ombros. Porque eu me torturava muito com aqueles que não faziam nada. Eu sou colérica. Eu sou colérica. Acelerada. Um pouco mal geniada. Um pouco... Brava. Gênio, brava, geniosa. Então, como os sócios do montão se emocionam muito e não fazem nada. E como os sócios do montão se emocionam muito, mas não fazem nada. Eu vivia brava. Eu vivia brava. E estressada. E estressada. Não entendia. Não entendia. Porque prometiam e não cumpriam. Porque prometiam e não cumpriam. Porque desde os primeiros meses no negócio. Porque desde os primeiros meses no negócio. Vários me prometeram que iam ser diamantes. E não passava nada. E não acontecia nada. Assim que eu me dei conta. Assim eu me dei conta. Que essa é a natureza do negócio. Que um 90%. Que 90%... São as pessoas emocionadas. São as pessoas emocionadas. Gente que vai fazer pontos. Pessoas que vão fazer pontos. Mas não necessariamente se qualificarão como diamantes. E comecei a enfocar... O meu trabalho... Nos 10%. Nas pessoas que sim irão se qualificar. Assim que se alguém... Algum sócio meu... Assim se algum sócio meu... Sai de uma convenção... Sai de uma convenção... Emocionado... Emocionado... Llorando... Chorando... Mas Dayane, eu vou ser teu próximo diamante. Dayane, você é seu próximo diamante. Desse eu tenho medo. Desse eu tenho medo. Ok? Eu me lembro que faz alguns meses... Estava em Miami... Eu estava em Miami... Compartilhando com seus duplos diamantes, Fabio e Sheila... Em uma convenção... Uma convenção... E esse mesmo fim de semana... Neste mesmo fim de semana... Havia convenção no meu país. E estavam reconhecendo um sócio do meu grupo... E estavam reconhecendo um sócio do meu grupo... Um downline meu... Como Nova Esmeralda... Como Nova Esmeralda... E foi um reconhecimento muito emotivo... E foi um reconhecimento muito emotivo... Então, todo meu grupo que estava na convenção... Estavam emocionados... Estavam emocionados... E me escreviam por WhatsApp... E me escreviam no WhatsApp... Ai, Dayane, isto é incrível... Oh, Dayane, isto é incrível... Eu vou ser o seu próximo Esmeralda, assim como Luigi... Eu vou ser o seu próximo diamante... Eu vou ser seu próximo diamante... E eu pelo WhatsApp... E eu pelo WhatsApp... Só lhes ponia carinhas dormindo... Eu respondia para eles... Com uma carinha dormindo... Dije, vou ver o que passa... Vamos ver o que acontece... Que tu me dizes... O que você me diz... Por aí, no final do mês... Ah, no fim do mês... Quando eu te estou falando do cierre... Quando vamos falar do encerramento do mês... Aí te creo... Aí eu vou acreditar... De resto, não... Fala, isto eu não vou acreditar... E essa é uma cultura no meu grupo... E essa é uma cultura no meu grupo... Hemos criado uma cultura de consciência... Nós criamos uma cultura de consciência... Assim que eu só espero... Assim eu espero... Que desta charla... Que desta palestra... Ojalá te puedas conscientizar... Você talvez possa se conscientizar... Se estás no 90%... Se você está no 90%... De los que se emocionan... Daqueles que se emocionan... De los que lloran... Daqueles que choram... De los que saltan... Daqueles que pulam... De los que dicen que vão ser... Los próximos diamantes... Que dizem você ser o próximo diamante... Ou estás no 10%... Ou você está no 10%... De los que se emocionan... Dos que se emocionan... Saltam... Pulam... Lloram... Choram... Gritan... Gritan... Pero trabalham... Mas trabalham... E se vão ser diamantes... E vão ser diamantes... Como está? Como você está? É bom que você se conscientize... Que suas emoções... Depois desta convenção... Van a salir altas... Vão ser altas... Todos vão querer ser diamantes... Todos mañana vão a escuchar histórias... Todas as manhãs... Vocês vão a escutar histórias... Todos hoje vão a escutar histórias... Recompensas... Recompensas... Muitas coisas que você tem nesse negócio... E você também vai querer ser diamante... E você vai visualizar... E isso é maravilhoso... Mas o que vai contar... O que vai importar... Como você vai estar daqui a duas semanas... Como você vai estar em três semanas... Quanto trabalho você vai colocar... Quando disserem que não... Quanto trabalho você vai pôr quando chover... Quanto trabalho você vai colocar... Quando você está triste... Como você vai actuar... Quando venga um reto... Como é que você vai estar... Quando tiver um desafio... Isso é o que conta... Não as emoções... Com as quais você vai sair daqui... Então o quarto ponto... Entendi a natureza do negócio... Entendi... Entendi... Que só os líderes... São os que se vão calificar... São os que vão se qualificar... Assim que mais valia... Assim mais valia... Que eu trabalhasse só com os líderes... Ter trabalhado somente com os líderes... Se eu me queria calificar... Se eu quisesse me qualificar... Porque se não eu ia estar... Se não eu ia estar... Muito frustrada... Muito frustrada... Todos os dias... Todos os dias... Dependendo... Dependendo... De las emociones... Das emociones... De los del montón... Dos de montón... E essa é uma realidade... E essa é uma verdade... Quinto ponto... Quinto ponto... Quinto e último ponto... Quinto e último ponto... Entrena tu mente para ganar... Treine a sua mente para ganhar... Para ganhar... As mentes ganadoras... As mentes ganadoras... Tienen um código especial... Têm um código especial... Hacem algumas coisas especiales... Fazem algumas coisas especiais... Comece a treinar a sua mente com disciplina... Comece a treinar a sua mente com disciplina... Eu tenho aqui quatro pontos... Eu tenho... Vou apontar para vocês quatro pontos... De como treinar a mente para ganhar... De como treinar a mente para ganhar... O primeiro ponto... O primeiro ponto... De como treinar a mente para ganhar... De como treinar a mente para ganhar... É que o medo... Sempre vai ser parte da vida... Sempre vai fazer parte da vida... Isso me dei conta... Eu me dei conta... Entrenando a minha mente para ganhar... Quando eu queria me qualificar a diamante e a esmeralda, todos os dias do tempo de qualificação, eu tive medo, tive dúvida, e ao princípio, pensava que isso era ruim, agora me dou conta que o medo faz parte da vida. Não, você não vai poder deixar ele de lado, mas eu aprendi a tratar o medo, aprendi a manejar o medo, a tratar o medo, então não se sinta mal se você tem medo, não se sinta mal se vem o medo quando você quer se qualificar, é algo natural, o que você tem que aprender, é treinar a sua mente, para controlar esse medo, para que sepas, para que você saiba, que os medos existem, mas você pode sempre ultrapassá-los. Então todos os dias que eu sentia medo, eu dizia para minha mente, não está acontecendo nada, tudo vai ficar bem, e não me sentia mal, pelo medo que eu sentia, o medo sempre vai existir, a dúvida sempre vai estar aí, a dúvida sempre vai estar aí, não te assuste por isso, não te assuste com isso, contrólalo, controle-o, haz-lo parte de ti, isso faz parte de você. Segundo ponto, me dei conta, me dei conta, que as mentes ganhadoras, as pessoas com mais sucesso no mundo, assumem riscos no mundo, as pessoas com mais sucesso no mundo, assumem riscos, sempre vivem, sempre vivem, assumindo riscos na sua vida, a mente ganhadora, a mente ganhadora, não se conforma com o pouco, não se conforma com o pouco, por isso se han dado conta, por isso eu me dei conta, que o 90% das pessoas, preferem um pouquinho mais fixo, não querem assumir riscos, calificar minha plata, não, não, melhor ficar em 12, calificar esmeralda, não, não, é muito, é só um ano, não, não, é melhor começar com um pouquinho, as mentes ganhadoras assumem retos, as mentes ganhadoras assumem riscos, assumem riscos, riscos, desafios, Donald Trump se ha quebrado cinco vezes na vida dele, e cada quebra que ha passado, e cada dificuldade que ele passou, cada quebra financeira, cada crise financeira, cada quebra financeira, cada vez que ela supera, cada vez que você a supera, se vuelve mais milionário, ele ficou mais milionário, assume riscos na vida, assumiu riscos na vida, não tem medo, assumir esse risco, não tem medo de assumir esse risco, e isso me di conta, e isso eu percebi, e quando comecei a treinar a minha mente para ganhar, eu disse, não quero fazer o que faz todo mundo, a mim não me importa que nenhuma mulher sola, jovem, e em poucos anos não tenha chegado a diamante, não me importa que uma mulher sozinha, não tenha solteira, nunca tenha chegado a diamante, na Colômbia, eu vou fazer, e sabe do que? não tinha estrutura, e eu não tinha estrutura, eu tinha três grupos certinhos, quando eu cheguei a Esmeralda, os outros estavam mortos, e decidi criar três grupos novos, e eu decidi criar mais três grupos novos, auspiciá-los, patrociná-los, nutrí-los, e qualificá-los, em um período de um ano, porque eu merecia chegar a diamante, em março, quando qualifiquei Esmeralda, e aí comecei, a dar planos, auspiciar, patrocinar, a essas três novas pernas, me fizeram louca, eu mesma me fizeram louca, com o que dizia-se no mercado, não fiz caso, para o que dizia o mercado, o que eu pensava era em gente, assumir o risco, não disse, não disse, não, 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 melhor não, vou ficar em Esmeralda mais alguns anos, e começo a gerar grupos sólidos, assumir o risco, decidi lançar-me a essa qualificação, porque eu aprendi a treinar a mente para ganhar, e me dei conta que se eu treinasse a minha mente, para essa qualificação, para ser diamante, me ia esforçar todos os dias, eu ia trabalhar mais, porque a meta já estava ali, assuma riscos, não te dê medo, não fique com medo, porque o doze, porque o doze, porque o quince, porque o quince, porque não plata em um mês, porque não ouro em três meses, porque não ouro em três meses, porque não platino em seis meses, porque não diamante em dois anos, vários o han feito, vamos e façam, é questão de assumir o risco, e começar a colocar o risco, começar a treinar a sua mente para ganhar, Robert Kiyosaki, sem um solo peso, em seu bolsillo, sem dinheiro, começou a comprar propriedades, porque assumia riscos, e se tornou multimilionário assim, para o 90% das pessoas, as mentes ganadoras estão loucas, porque sempre alguém ganador, vai estar louco para alguém que não quer ser ganador, vai estar louco para alguém que quer ser ganador, assim mais vale, que lá fora estejam pensando que você está louco, e que não te veias muito igual à gente que está fora, e que você não fique igual às pessoas que estão lá fora, porque quando não faz coisas tão loucas, porque você não faz coisas tão loucas, está no montão, está no montão, terceiro ponto para treinar a mente a ganhar, terceiro ponto para treinar a mente para ganhar, ganhe confiança em ti mesmo, A maioria das pessoas não auspicia, não patrocina, não registra, não assina o contrato, não se qualificam, porque não se tem confiança, porque não tem autoconfiança, para você poder fazer este negócio, em níveis grandes, é preciso ter confiança, porque você tem que influenciar milhares de pessoas, para que façam este negócio, mas ninguém vai se deixar influenciar, por alguém que não tem autoconfiança, assim que você tem que ganhar sua autoconfiança, você pode fazer, mas o primeiro que tem que acreditar é você, sube seu nível de confiança, aumenta seu nível de influência, não se trata de um guião para dar o plano, de uma forma de dar o plano, da forma de dar o plano, pode dar o plano que seja, pode dar qualquer plano, qualquer plano, se está seguro, se você está seguro, se você tem confiança, registras, você vai associar as pessoas, auspicia, você vai patrocinar, isso se trata de que te cojas confiança, isso se trata de ter confiança, de que você ganhe confiança para você mesmo, tem uma coisa que me surpreendeu, e é que o 93%, de uma conversação entre duas pessoas, o 93% não são as palavras, e sim o 93% é o que você transmite para ela, a energia que você transmite, e os outros 7% são as palavras, a comunicação efetiva não está nas palavras, está no que você transmite ao outro, o que você transmite quando você fala, a comunicação efetiva, o 93% vai na confiança com o que você está dizendo, não o que você está dizendo, então você pode dizer, que este é um negócio maravilhoso, que este é um negócio maravilhoso, espetacular, mas se eles não confiaram em você, se não te veem seguro, não o vão fazer, ganhe confiança em você mesmo, um líder deve ganhar confiança em si mesmo para poder liderar outros, você precisa ganhar confiança para você mesmo para poder liderar outros, e último ponto para treinar a mente para ganhar, mantém a sua mente informada, uma mente informada, é uma mente ganhadora, isso quer dizer, que leia muitos livros, você tem que saber de todos os temas, você tem que saber sobre todos os temas, você tem que saber sobre todas as coisas, sobre todos os negócios de multinível, sobre temas de política, sobre temas de deporte, sobre temas de deporte, sobre todos os temas, comece a ler, comece a ler, comece a ler, as mentes ganhadoras leem, as mentes ganhadoras leem, as mentes mediocres não gostam de ler, aprendam a treinar a sua mente, com informação, com informação, os livros te dão confiança, os livros te subem a autoestima, os livros sobem a tua autoestima, porque te sientes com mais poder de informação, porque você se sente com mais poder de informação, comece a escutar mais áudios, veja muitos mais eventos, venha muito mais eventos, que ojalá seas tu, que ojalá seja você, um líder de exemplo, porque já para finalizar, e já para finalizar, isso é o único que eu te vou dizer, é a única coisa que eu vou te dizer, é que para poder calificarte, isso é para você poder se qualificar, para que seus sócios saibam, o que você quer que eles façam, você deve fazer primeiro, então você quer ter mais gente, nas orientações empresariais, você quer que seus sócios, levem pessoas novas, para as orientações empresariais, você é o primeiro que deve fazer isto, querem que as pessoas façam volume, e ganhem pontos, você é o primeiro que deveria fazer, você quer ser diamante, você deve ser o primeiro, que deve calificar a plata, o primeiro em calificar platino, para que pelo menos seis decidam, mas você deve fazer primeiro, as pessoas não vão fazer o que você diz, para elas fazerem, elas vão fazer aquilo que você fizer, então treine sua mente para ganhar, seja determinado, tome ação, e qualifique-se até diamante, O Instituto de Negócios Amway, agradece sua atenção, esperamos que esta apresentação, o ajude a alcançar o sucesso, o que você sonha. Boa noite, o senhor está Thursday, o senhor, sagreage satisfeita, o senhor, E aí